A campanha organizada pela Coordenadoria de Juventude escolheu uma abordagem violenta contra o uso de esteroides anabolizantes. A intenção é causar impacto e mostrar que o uso contínuo da substância pode causar malefícios à saúde. E a forma encontrada para conscientizar os jovens com idade a partir de 15 anos foi a conversa. Profissionais especializados percorrem as escolas e instituições de ensino palestrando sobre o assunto. A necessidade de realização da campanha foi observada depois que uma pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça sobre as maiores causas de morte entre os jovens foi divulgada. Desde que começou a campanha, quatro palestras já foram ministradas para estudantes do ensino fundamental, médio e nível superior. Para atingir cada público, uma linguagem é utilizada. Segundo o professor, os mais jovens estão em busca do corpo musculoso e idolatrado na mídia, enquanto os futuros profissionais de educação física buscam qualificação profissional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí As palestras do programa Viva Jovem podem ser solicitadas gratuitamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.